Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que 100%, hein, mano? E é o seguinte, hoje é dia da gente conferir um dos jogos mais esperados de 2020 também, mano. Pelo menos pra mim, né, velho? Call of the Sea é um jogo de exploração muito top, que eu já citei ele em algumas listas aqui do canal, beleza? E vai ser muito da hora isso aqui, hein, mano? Eu tô vendo coisa boa acontecer. É o seguinte, o jogo aqui, ele tá totalmente legendado, tá? É em português brasileiro, então a gente vai entender tudo belezinha, tudo bonitinho. Se você tem o Game Pass, fica tranquilo, você pode ir lá e baixar o game, como eu fiz aqui, certo? E eu vou jogar no PC usando a RTX 3070 com tudo no Ultra, beleza? Belezeira? Vamos começar, né, mano? Eu tô muito ansioso. Quem acompanha as séries aqui do canal, né, apesar de eu não fazer muito recentemente, mas eu fazia bem antes, no começo do canal, sabe que eu gosto do mistério, hein? É muito da hora. Então, ó, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá conferir esse novo jogaço, que inclusive é um exclusivo pra plataformas Microsoft, tá? Xbox Series S, Series X também, Xbox One e PC, beleza? Belezeira? Vamos lá, ó. E pelo que eu fiquei sabendo, meu Deus, esse jogo tá lindo, mas tá lindo demais da conta, tá? Então a gente vai ver paisagens vislumbrantes aqui, mano. E se a face can esvonhecer em alguns momentos é pra deixar a parada mais dinâmica, beleza? Vamos lá. Opa, começou o prólogo, herança de família. Legal. Que bagulho louco, né? Que que é isso aqui? Mano, eu ainda acho que esse jogo tem um envolvimento gigante com mitologia nórdica, velho. Tenho quase certeza. Caramba, pior que não dá pra acelerar aqui pra ela nadar mais rápido, né, velho. Tá, vamos lá. Vamos explorar devagarzinho, aproveitar o jogo de todas as formas, né, velho. Porque esse jogo aqui, ele é muito da hora, tá, galera? Inclusive o Call of the Sea, apesar, né, eu acho ele muito da hora e ele já tem também muitas notas positivas, tá? É um jogo de exploração e mistério muito... Nossa, olha as cores, mano. Tá vívido o negócio, tá muito bonito. Ah, é que quem deram o YouTube entregasse o que a gente via aqui na frente do monitor, né? Que isso aqui? Caramba, que bizarro, mano. Que isso? Tava sonhando, né, minha filha? Aqueles horribles sonhos de novo. Eu tivemos de novo tempo, desde que minha mãe morreu e me deixou aquela caixa de música na sua vontade. Harry sempre disse que aquele velho da família tinha algo a ver com a minha família estranha doença. Se os médicos não nos dão uma resposta sobre a sua doença, eu procurar por uma mesma, você disse. Parece que ela tomou uma doença, né, mano? Umas manchas na pele ali que... Parece que ela vai ter que procurar um médico. Oh, muito obrigada, Capitão Hodgson. Eu vou sair logo. Beleza, começou. Bom, antes da gente começar, é o seguinte. Call of the Sea, pra quem não sabe, essa personagem que a gente tá controlando aqui, ela é... Ela tem um marido, certo? E os dois são um casal de exploradores. E o que que aconteceu? O marido dela foi fazer uma exploração nas ilhas do Pacífico Sul, mano. E aí, o que que aconteceu? O cara ficou perdido, meu filho. O cara sumiu. E aí a gente vai lá, né, ver o que que tá acontecendo, por que que ele desapareceu. Porque disseram também que essa ilha é repleta de mistérios cabulosos. Então a gente vai tentar desvendar a maioria deles aí. Beleza? Na verdade, não. Todos eles, né? Ah... Tá, beleza. O que que é isso aqui, mano? Isso aqui é uma passagem? Belezinha. Diário de 1934? Será que é o diário dela? Ah, é dela, mano. Abrir o diário. Vamos ver. Coisas pra lembrar na minha extraordinária viagem. Everhart? Nora, lembre-se desse número. 506? 506? Provavelmente, jogo assim, né? Deve ser senha pra usar em algum lugar. Finalmente cheguei ao Tai Chi. Sobre aquele lugar leste do Tai Chi, alguns moradores falaram de uma ilha, mas não quiseram dizer mais nada. Tá legal aqui algumas marcações, né? Sobre as viagens que ela supostamente deveria ter feito. Então, beleza. Tá legal a luva dela. Uma musiquita. Caraca, essas músicas clássicas é muito da hora, né, velho? Nora Everhart. Tá legal. Opa! Será que é aquela combinação? É 5, né? Nossa, peraí que tem que puxar aqui que o negocinho é... 5... 0... 6... Beleza, deu certo. Caramba, você quer uma arma, mano? Cara, que da hora, né? Beleza, então. Então a gente sabe que a gente controla a Nora e tá atrás do Harry. Pra encontrá-lo, né? Foi meteu louco nas ilhas do Pacífico Sul. Ah, que da hora. Instruções enigmáticas? 74 milhas a leste de... Ota-reit... Ota-reit? É isso? Ota-reitá? Sei lá. Vamos ver aqui. Eu vi essa ilha em um dos meus sonhos desentendos. Eu fiz ela assim que acordou, desenhou a ilha. O que é isso? Tem como ver o calendário aqui? Merve de mer do Cid. Marvessos dos Seus, eu acho. Está tudo pronto, senhora? Beleza, está tudo pronto. O que eu estava pensando quando eu trouxe todos esses vestidos? Eu também estou pensando, né? O que você está fazendo com esses vestidos aqui no meio do mato? Ok, Nora. De aqui em cima, você está em sua própria. Vamos lá, né, Jodens? Estou... Estou ansioso, hein? Curto pra caramba esses jogos misteriosos, tá ligado? Jogo de mistério, de puzzle. Eu acho muito da hora. Voltaríamos para te buscar em três dias. Nossa. Eu espero também. Eu te vejo em três dias, então. Por favor, tenha cuidado naquela ilha. Você sabe o que as legendas dizem sobre isso? Eu vou cuidar. Obrigado, Capitão Hudson. Opa! Capitulo 1, 74 milhas a leste de Yotahat. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Parece que ela está... Parece que ela está... Parece que ela está... O que é que ela está... Ela te levou a contratar uma crew E levar a avaliação de San Francisco A Tahiti. E de lá, Aquele lugar. Uma ilha no meio do Pacífico. Legal. Eu não sei... Pelo que dá para entender... É... Caraca, que da hora, velho. É... Que é a ilha que ela desenhou. É... Vocês estão ligados que o negócio... Vai dar merda, né? Mas que jogo lindo, hein? Olha isso aqui. Olha os reflexos na pedra ali da cachoeira, velho. É que não dá para virar mais. Caramba, lindo, né? Cara, que jogo lindo. Há definitivamente algo estranho sobre esse lugar. E, galera... O Ray Tracing, ele está presente no Call of the Sea, tá? Questão de cores mais vívidas, reflexos mais profundos, tá ligado? É que tem o Ray Tracing, que é uma segunda geração também de Ray Tracing. Pelo menos, na atualização das placas de vídeo, é o que foi falado, né? O que é isso aqui? É uma caverna, mano? Eu... Fico... Quanto bom. Eu darei dizer que eu posso ir até mais rápido do que o usual. Legal, mas parece que... Deixa eu ver o que tem nessa caverna aqui. Essas marcas parecem representar o céu. Eu vou fazer uma nota delas no meu jornal. Essas marcas representam o mar. Legal, ó. As notas. A aguinha ali. E a madeirinha ali. Beleza. Vamos cair fora daqui. Acho que tem outros caminhos pra gente fazer lá, né? Cara, nossa, esse visual tá muito lindo, velho. Apesar de ser um bem pouquinho cartunesco. Mas tá lindo demais. Essas figuras são chamadas Unu. Isso parece estar contando uma história. Tá. Será que isso aqui é uns bonequinhos, mano? Em cima de uma montanha? Enfim, vamos lá. Vamos explorar. Nossa, olha isso, mano. Caramba, velho. Isso aqui é outra. Ó, já é diferente isso aqui, hein. Mas provavelmente ela tá relacionada a alguma história contada também. Opa. Um anzol de osso. Tá. Beleza, vamos avançar dentro da ilha, né? Parece que tem uns altars aqui, né, mano? Parece que tem uns altars aqui, não sei se é alguma coisa relacionada a sacrifícios, mas é bem interessante. Oferenda floral. Morou. Uma faca, velho. Será que dá pra pegar pra nós... Comer uns peixes? Essa caixa? CW? Essas são as inícias no chave de branco. Ué, vamos usar a chave então, né não? Ela abriu. Então, quem me enviou essa chave estava aqui. Hum, beleza. Ó, aqui é aquela pedra floral. Que a gente acabou de ver. E tem essa paradinha aqui. Vamos preparar pros puzzles que eu vou falar, hein. Jogo assim, tem puzzle. Demas. Nora. Hum, tá. Tem marcação nas outras? Pelo que eu li, os polinesios não precisam de portas. Tá, legal. Então, vamos voltar lá. Certamente. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, hum... Vamos voltar lá. Provavelmente a gente tem que colocar alguma coisa em cima aqui dessa... Essa paradinha floral aqui. Ou pisar aqui em cima, né? Ah, beleza. Belezinha, vamos lá. Acho que esse jogo aqui, ele vai ser bastante focado em exploração. Tá? E dentre essas explorações que a gente fizer, a gente vai encontrar vários puzzles. Acho que a gente não vai enfrentar... Sei lá, alguma coisa não. Pelo menos é o que está aparecendo, né? Maravilha. Vamos lá. Olha, velho, tem até uma cozinha aqui pra não é fazer uma... Uma feijoada braba aqui. Um beijo. Navio Lady Shannon. Lady Shannon? Esse nome parece familiar. Eu melhorar o meu jornal. Tá, seis pessoas, instrumentos pra várias caixas de equipamento, armas explosivas, suprimentos pra três semanas. Legal. Como é que a gente já vai dar uma olhada no diário? O que é isso? Harry? Harry! Você estava aqui! Você estava aqui e eu encontrei você, peraí! Onde você está agora? Onde está todo mundo? Onde você e toda a sua equipe foram? A gente vai ver nisso logo mais, ó. Uma chave de latão com as letras CW gravadas. É o que a gente tinha feito. O mecanismo da alavanca está sem o punho. Mas a gente já fez isto. Legal. As notas... Tá, o registro. Harry esteve nessa ilha e espero que ainda esteja aqui. Encontrei uma foto dos membros da expedição e acho que reconheço vagamente alguns deles pelas cartas que Harry me enviou. Mas, aonde eles foram? Será que montaram um acampamento em algum lugar? Legal. Ah, que legal. Ela vai anotando tudo certinho pra gente... Saber... Em que ponto a gente está. Beleza, ó. Tem uma trilha pra cá, mas vamos ver aqui. Uma ponte mecânica. Tá. Tá, beleza. Isso me faz lembrar daqueles casseney kits. Que coisa polinesia, na verdade. Tá, legal. Dá pra gente interagir. Vamos ver aqui primeiro se a gente tem acesso a alguns desses símbolos aqui. Nos registros. Tá. É, por enquanto não, né? Mas... A gente pode seguir também adiante ali na... Tá. A gente pode seguir adiante aqui na trilha e provavelmente voltar aqui e fazer isso. Pode ser que a gente ache alguma coisa. Nossa, mas que ilha top, né, velho? Ó, tem um caminho pra cá e outro pra cá. Vamos ver aqui. Eu posso sentir que o ar está mais denser aqui, nessa ponte mangrove. Nossa, mano. Que lugar da hora, velho. Hum... Raio de sol brilhando através de outro símbolo. Tá. É um símbolo de três... Tá, vamos pôr três diamantinhos aqui, só pra gente ver. Ou três setas. Belezinha, vamos ver. Agora a gente precisa... Eu acho que a gente vai precisar achar algum outro símbolo pra gente poder ativar aquela ponte lá. Vixe, tem muitos caminhos aqui. Aqui tem outra. Tá, tem um símbolo, um outro símbolo. Pode ser que ela marque da forma que tem que ser aplicada lá. Beleza. Galera, não tem... É... Efeito de cor ativado no vídeo, tá? Tá tudo dessa cor que vocês estão vendo mesmo. Que lindo de cor ativado no meio montanhão. Belezinha. Tá, a gente veio daqui e tinha descido aqui. Então, a gente deu a volta, né? Então, vamos dar uma olhada no... Ah lá, ó. Montanha. Tá, primeiro então vai ser a montanha. Acho que vai dar certo. O primeiro símbolo que a gente pegou foi o último, né? Acabou sendo o último. Tá legal, ó. É... Montanha e o... Os preguinhos pra cima, é isso? Ou a gente... Ah, eu acho que a gente tem que pegar só os... Os vermelhos ali, né? Então, os preguinhos, diamante, a seta. Vamos interagir aqui com a parada. Diamantes... Aí tem a seta, né? Essa seta aqui. E aí, vamos voltar. E o vermelho aqui é esse outro símbolo aqui, né? Parece que a gente vai precisar de mais um. Será? Será? Tá... Tá, vamos ver. É, não foi, né? E os de cima, tá tudo certinho. Pode ser que a gente tem que achar um outro. Tá vendo? Vamos ver, ó. Eu não sei se esse é o primeiro agora, mas eu acho que é do jeito que tá aqui mesmo. Montanha... Sol... Peixe e mar. Será que ele tem que ficar... Relacionado com todos aqui? Beleza, vamos tentar. É nem um desse, não certo. Provavelmente, a gente também vai pegar um outro símbolo, né? Falta um outro símbolo. Vamos explorar lá de novo. Aqui tem aquele outro canto. Vocês viram que a gente veio aqui, ó. A gente veio e desceu aqui na direita. E aprofundou ali no fundo, ali. Mas a gente não continuou do outro lado, né? Que é esse lado aqui, ó. Pode ser que a gente ache alguma coisa. Olha lá. Vixe, tem vários aqui, mano. Nossa, que da hora, velho. Ai, meu Deus. Tô maravilhado com esse jogo aqui, velho. Tá muito bonito. Tão. Opa. Acho que o último é esse aqui, né? Ou não. Ah, estão aqui, ó. Pode ser que seja isso aqui. Legal. Vou desenhar o símbolo no diário. Legal. Ah, então é isso. Mesmo que eu ativei lá, a gente não tinha feito aqui, né? Então não tinha como a gente avançar. E aqui, é pra abrir do outro lado lá? Por aqui. Nossa, que da hora. Isso aqui é pra voltar lá no começo da ilha. Vamos fazer o caminho de volta lá. Isso aqui dentro de caverna deve ser muito louco, velho. A gente já ativou três, né? Vai faltar um só. Galerinha, lembrando que a série do Cyberpunk vai começar amanhã, certo? E, nossa, vocês já sabem, né? Concioso pra caramba, velho. Tá, vamos interagir aqui com a parada. Caraca, não foi? Pode ser também que a gente tenha que usar Pra ficar o mesmo símbolo, né? Porque aqui, ó... A não ser que a gente tenha que achar mais um, né? Porque aqui já deu os símbolos, né? Não tem... Pera aí, deixa eu ver uma coisa, ó. É o preguinho aqui, a seta... Não, mas tá certo, mano. Nada errado. A não ser que a gente tenha que ficar igual dos lados, né? É, não tá dando certo. Vamos voltar lá na... Naquele portão que a gente abriu. Pode ser que a gente encontre um outro símbolo lá, alguma coisa. Mas eu acho que não. Porque aqui é só cinco, né, mano? Deixa eu ver uma coisa. É, pode ser que a ordem deles também... Seja diferente, né? Vamos voltar lá que eu tô... É, feio. Tô encabulado com isso aí. Ó, vamos tentar a ordem do seguinte, ó. Esse. Esse aqui. Será que eu buguei o bagulho de tentar desativar isso aqui antes? Se eu buguei, já era, hein? É, não tá dando certo. Talvez a gente tenha que fazer mais alguma coisa. Só pode ser. Porque por aqui não tá dando certo, não. Mas isso aí, ele é da hora, hein? Esses jogos, assim, em primeira pessoa... É... Principalmente em jogos, assim, de exploração... Nossa... Imagina isso em terceira pessoa. Que doideira, velho. É que em primeira pessoa dá pra gente ver... A gente vê as paradas mais detalhadas, né? Olha isso, mano. Tá muito top. A gente abriu aqui, certamente a gente tem que encontrar alguma coisa nova. Né? Vamos ver. É, aqui já é a continuação da parada. Então, galera, a gente vai ter que resolver aquele puzzle ali mesmo. A parada é a seguinte. É saber a ordem do negócio. É a ordem que a gente pegou. Primeiro é a da montanha. Que a gente viu ali. Né? Eu acho... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Assim mesmo. É isso mesmo. Ah, vou criar aqui agora. É, não. Tá dando certo. Será que todos precisam ser iguais? Essa é a grande dúvida. Caraca, velho. Ai, quebara no primeiro puzzle aí, meu filho. Vou tentar mudar alguns puzzles aqui. Ah, não tô dando sorte. O que que será, hein? Tá, vamos tentar fazer assim o seguinte, então. Isso, garotinho. Isso, garotinho. Não tá dando certo. É. Negócio tá interessante aqui, viu? Começou daquele jeito. Vamos tentar levar o símbolo disso aqui. Vamos tentar levar o símbolo disso aqui pra cá. Esse aqui. Esse aqui é de cá. Esse aqui é de cá. Esse aqui é de cá. Caraca, velho. Não tá dando certo. Então, vamos pôr os três de cá, né? E os dois de cá. Porque esses três aqui, ó. Tá pra esquerda. Pode ser também, né? Três pra esquerda, ó. Prego, flecha... Vou falar prego, flecha e direcional aqui, né? Ó, prego, flecha e direcional. Prego, flecha e direcional. Tá pra esquerda. Esse aqui... E o mar... Tá pra direita. Tudo pode mudar, né? Vamos ver, ó. É, exatamente. Não tá dando certo, hein, guys? Alguma coisa tá errada. A gente vai ter que explorar mais. Dar uma olhada. Ver se tem que pegar mais alguma coisa. Mas eu tô estranhando. Eu acho que a gente não precisa pegar nada mais, não. Vamos ver. Vamos ver. Aqui também não tem muita coisa pra fazer, né? A gente precisava pegar aqui. A gente pegou. Mano, né? Vai ter que tentar. Vamos tentar lá. Só tentando pra eles saber. Ali a gente já tinha pegado um, né? Se muda alguma coisa aqui, eu não sei. Desses... Dessas plaquinhas amarelas. Mas vamos tentar lá. Ah, esse aqui é o puzzle que a gente tinha feito lá já. Mas é... Estranho, né, mano? Porque pegar, a gente pegou tudo já. Eu precisava pegar. Será que a gente tem que encaixar? As figuras de cada... De cada coisa no seu lugar, mano? É isso? Tipo assim, ó. Usar... A do peixe. No terceiro. É uma ideia bem mais difícil. Mas... Vamos ver, né? Ó, a do peixe no terceiro. Seria essa aqui, ó. A do sol. No segundo. Do sol no... No pássaro. Seria esse aqui. A cor desse trem aqui é tudo igual, né? Ah, mano. Aqui, ó. Um desenho atrás, ó. Agora sim tá explicado, ó. O sol é o primeiro. Os pássaros depois. A montanha depois. O mar depois. E os peixes. Ah, meu filho. Então vamos lá, ó. O sol é o primeiro. Vamos lá. O sol é o primeiro. Aí depois vem os pássaros. Aí depois vem as montanhas. Aí depois vem a água. Aí depois vem os peixes. Ah, tá. Aleluia, né, mano? Eu não olhei aqui, né? Não prestei atenção aqui nessa... Atrás aqui tá os desenhos. Tudo certinho. Ué, ficou tudo escuro. Será que a gente passou de nível? Meu Deus, cara. Puzzle... Tipo assim, é fácil, mano. É moscagem mesmo, tá ligado? Dormir no ponto ali. A expedição Everheart, capítulo 2. Uau, o que é esse lugar? Eu melhor vou olhar por aqui nessa vila abandona. A crew Harry pode ter ficado aqui. A cor tá bem forte, né, mano? A expedição Everheart. Eles se tornaram um campo aqui. O guia não quer ficar perto das ruínas. Não sei se eu tenho medo daquele poço. O guia não quer ficar perto das ruínas. Quem é o guia? Quem é o guia? Será que é o... O guia? Então, agora você acredita em um magico, pal? Interessante. Parece que alguns dos membros de pesquisa não se juntaram muito bem. Um ritual proibido. Que legal, mano. Essas antigas estruturas geométricas de pedra não são polinésias. Pra que elas serviam? Pra puzzle, né? Resolveu o problema. Deixa eu gravar. Então, você disse que já estivesse nesta isla antes. Sim. Alguns anos atrás. Eu fiz um erro. Eu fiz isso da minha rua de pesquisa para ir para o que parece um lugar melhor. Mais do que uma hora. Eu fui. Eu fui. Minha barra. Minha cana. E eu recebi esse lindo souvenir desse erro. Meu Deus. O que te deu essa scar? Não é um o que. Mas um o que. Eu não sei. Eu não consegui um bom olhar para isso. Mas parece que era um segredo que eu nunca vi. De qualquer forma. Eu estava olhando para o que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Para descobrir a verdade. Eu não sei se você me entende. Absolutamente. Eu não tenho muito cuidado para os jogos de chance. Cada coisa que eu trouxe. Eu sou um antigo. Eu vou te dar bem grande. Eu tenho muito cuidado para o bem. Você deve ter um antigo. Eu não tenho cuidado para o bem. Eu posso te dar uma coisa. Eu sei até que você. Você tem um antigo. Eu vou te dar um denomito. Eu não sei o que esperar nesta ilha, mas espero que eu não me enganquei não ter uma arma. Quem se preocupa com a sua aparência em um lugar como este? Chester. Vixe, esse negócio vai ser insano, hein? Essa ilha aqui vai ser cabulosa. Gostei. De modo. Seu nome real era... Costas? Tem muito tempo com aquele puzzle lazarento lá Eu nunca pensava que essa expedição causaria a morte de alguém Eu tenho certeza que o Harry nunca pensava disso Se ele sabia que isso ia acontecer, ele nunca ia vir aqui Eles usaram todo o dinamite? Frank, acho que teremos que terminar nosso jogo na outra vida Descanse em paz Ele parece... confuso Como se ele estava tendo um tempo difícil escrevendo isso Para cair fora... Nossa, que lugar lindo Eu não estive perto de uma terra desde a minha mãe A tarde depois que ela morreu As minhas... 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 O que temos aqui? Olha esse cara pequeno Um amuleto com uma cruz marquês marquês O símbolo representa o balance e a proteção Tá, legal É... Tem alguma passagem por aqui? Por que este caminhão é tão longe do resto do campo? É... Alguém que queria ficar sozinho, né? Em certos momentos... Tá por aqui não dá pra gente ir Vamos ver se a gente tem outro caminho Acho que aqui no fundo aqui a gente não foi ainda Vamos dar uma explorada, jovens Cara, eu tô aqui me perguntando até agora Como que eu não vi aquele puzzle, velho? De cara assim não dava pra perceber, né mano? No fundo ali que apareceu umas paradas bem... É que o negócio é bem detalhista também, né? Tem que prestar atenção, senão... Olha ele Giddy é um garoto de escola Opa, pega aí, vamos ver Lodo Negro Eu vejo que o Harry mantém até restaurantes para livros de livros Ele nunca faria um pedaço de informação valiosa Agora... Agora a parada ficou insana, hein? É que a gente já mexe nisso aqui É que a gente já mexe nisso aqui Vamos explorar aqui primeiro É... Arrancado de outra coisa Tá, legal Isso aqui foi arrancado de outra coisa Desenho de uma tartaruga Beleza, olha, eu ainda não entendo o que aconteceu Roy sabia tão bem quanto eu E aquele... Lodo Negro era altamente volátil Eu não devia ter acreditado quando ele disse que tinha sua permissão Isso não acontecerá novamente, Frank Sr. Everhart Que é o... o Harry, né? Tá, beleza Aqui, nada, né? Vamos ver aqui na outra barraca Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Meu querido amigo Caraca, velho O cara vira demônio, né? O cara vira demônio, né? É, teve custos de vida, né? Pra salvar a vida Pra salvar a vida não, né? Pra salvar a vida não, né? Pra... Ir atrás dessa cura aí Eu não sei se essa cura da Nora é... É mortal, né? Na verdade a doença da Nora é mortal, né? Mas... Eu sei que tem gente que morreu Tipo... Um navio estrangeiro Ah, meu filho Ah, meu filho, né? Vai colar naquele navio lá, hein? Pode ter certeza Diga aos outros pra arrumarem as coisas o mais rápido possível Temos que chegar à praia da areia preta Aconteceu alguma coisa com o navio? Tragam apenas o que for indispensável Legal Beleza, a gente investigou tudo aqui que tinha que investigar Hum... Opa, aqui, isso aqui Alinhador de lentes stilling gas Isso é ruim Tipo... Um olhar para as dentes afetará a glândula pineal da pessoa Contemplar outros planos da realidade fora do espectro E que consideramos como nossa dimensão Caramba, mano Que louco Será que tem envolvimento diabólico nessa ilha, velho? Isso é tão frustrante Isso é tão frustrante Beleza Beleza Isso aqui é... O Black U Sobre o... O... O telescópio Interagir Caramba, velho Que daora Que dá hora Isso estranho de fazer, Harry Nossa, que louco, mano Tá, se a gente mexer Ah, aqui ela vai Ah, ela reseta tudo Beleza Vamos fazer o seguinte, ó Vamos lá naquele primeiro puzzle Que a gente tava resolvendo Certo, vamos pegar a primeira esquina Da parada aqui, ó Vamos fazer o seguinte aqui, ó Ah, mas será que não vai encaixar? A gente vai ter que Que aqui, ó Parece que é daqui sim Mas eu acho que não vai encaixar, né Tá, acho que aqui não tá encaixando Certas coisas Vamos ver aqui Ó Tá encaixando, então Dá pra gente montar a parada aqui, galera Vamos montar Achei que não tava encaixando, mano De forma nenhuma Ó, aqui encaixou Aqui também Aqui não enca... Aqui não encaixou Caramba, mano Não é possível que isso aqui Não é possível que isso aqui não é aqui Será que Provavelmente Pode faltar alguma peça também, hein Ó Nossa, agora encaixou certinho Ó Ó Aqui eu acho que vai Encaixou certinho Deixa eu ver aqui Vai ter alguma Beleza Beleza Tá quase, hein, mano Falta pouco Mas aqui não vai Isso Isso, garoto Nossa, mano Muito pouco Já era Já era É isso mesmo Deu certinho Eu acho que é isso mesmo Tá, deixa esse negócio aí Parece que não resolveu nada não Vamos resolver esse outro puzzle aqui O negócio é cabuloso Que cabuloso Vamos ver aqui, ó Nunca me achei que isso aqui Na minha vida, meu amor Vamos baixar aqui Pra revelar a parada Parece que tá revelando um mapa ali, né Não Tá, deixa eu ver Tem até a revelação do mapa ali Tem a revelação do mapa ali Esses joguinhos com puzzle É uns lazarento, né Vamos Tá vendo, tem a revelação de um mapa ali, ó Provavelmente é o lugar que a gente tem que ir Ou não, né, meu filho É, aqui A gente não vai mais Não sei bem como isso funciona Ou o que fazer com ela Imagina eu, minha filha É, vamos ver aqui, ó Isso é tão frustrante Eu sei que estou perto Mas eu não consigo encontrar a combinação certa Três, quatro, três, quatro Três, quatro Lodo negro Legal Bom, aí o puzzle O puzzle aqui também não resolveu, né Parece que a gente montou o quebra-cabeça aqui Mas não virou nada Será que a gente tem que montar ele No meio aqui do negócio Será que montou muito pra lá Vamos tentar montar ele pra cá, então Pra ver o que que dá É, mas tem umas peças aqui Realmente parece que tá Não tá muito certo, ó, não Tô achando que eu montei certo Mas Agora Ah, agora sim Agora sim, né, meu filho Agora você tá Tendo resultados Deixa eu ver aqui 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 não é Também não Tem algum reto lá de cima Acho que não, né Beleza Beleza Como é que a gente vai conseguir É, eu acho que isso aqui vai ser a última parte de baixo Acho que aqui em cima Já não tem mais peça também pra Ó Olha, mano Que maravilha Acho que agora vai encaixar certinho, galera Nossa, mano Que top Ó Meu Deus Beleza Ó Tartaruga Tubarão Morcego E polvo É isso Provavelmente a gente vai usar isso aqui Ah, aqui, ó Será que é aqui? Cadê? Tartaruga Tubarão Morcego E polvo Acho que não tá aqui não, né Ah, tem de lá também, né Eu vi essa parada aqui em um monte de lugar Mas o mecanismo vai ser aqui mesmo Vamos ver aqui, ó Tem que ver o que que forma um Peraí Tem que ver o que que faz formar um tubarão É, eu acho que não, hein, mano Bom, galera É o seguinte, ó Esse jogo aqui eu tô pensando em fazer série dele também Tá Então, certa... Opa Sempre tivemos um excelente Provavelmente a gente vai ter a continuação dele Tá Eu curto pra caramba esse tipo de jogo Ainda mais com o puzzle Pra quebrar o crânio mesmo Tá ligado? E a gente tenta resolver aquele puzzle de lá também, ó Que, mano Eu não sei mexer em nada Daquele negócio ali Tá ligado? Mas né, vai descobrir Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Tá Se gostou O likezão é importante pra caramba Que vocês estão ligados Esse é Call of the Sea Jogo lindo Lindo, lindo, lindo Não tem nem o que falar desse jogo aqui Sobre gráfico Meu Deus O negócio tá muito louco E esse outro puzzle aqui Esse aqui a gente resolveu Graças a Deus, né E o outro lá também a gente resolveu Do começo lá da ponte mecânica Então é isso Grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Falou E não esquece Amanhã tem Cyberpunk 2077, hein Tamo junto